O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós. E nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar. A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A presença amorosa de Maria, que nos congrega aqui agora ao seu redor, nesta comunidade orante, inspire o seu coração. Desabroche a sua fé, nesta certeza bonita de aqui, aqui estamos, para nossos corações colocados em sintonia com o coração de Deus, nos modulando no seu amor. É assim que nós podemos crescer na fé. Crescimento de que precisamos. A nossa fé tem que maturar-se, para nos fazer em condições de viver e de atuar na força do amor de Deus. O crescimento na fé, no entanto, supõe a catequese. O empenho missionário de ensinar a fé inclui a todos nós. Nós temos que aprender e, ao mesmo tempo, temos que ensinar. Um ensino, particularmente, é claro, pelo testemunho, em primeiro lugar. Por isso, temos que nos empenhar no anúncio querigmático. Isto é, o primeiro anúncio. Há muita gente precisada do primeiro anúncio. Há muita gente que tem fé, faz o caminho, porém, não tem referências importantes e fundamentais, à luz da palavra de Deus, da fé que professa. E, por isso, não progride. E, por isso, também não vive a alegria bonita e a abertura de coração que a fé nos traz. O primeiro anúncio que renova, por sua força, no coração dos destinatários, o sentido do amor maior ao nosso Deus, é importante ser vivido. Por isso, todos nós, na nossa casa, em todas as circunstâncias, sobretudo pelo testemunho, temos o compromisso de anunciar. Porque é também um gesto de fraternidade e solidária. Acolhendo agora a palavra de nosso Deus, nós a acolhamos como força que nos toca profundamente e nos inflama, para que nós, inflamados pelo amor desta palavra que nos vem, nós possamos também anunciá-la, dando testemunho dela. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti, dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé como pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados irmãos e irmãs, quando o Senhor diz, deve nos tocar profundamente, que é inevitável que aconteçam escândalos, deve nos tocar profundamente, porque nós não podemos ser causa de escândalos. Isto é, nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós precisamos, por isso, cumprir a nossa tarefa e a nossa missão de modo adequado. Porque produzir escândalos significa prejudicar os outros, sobretudo aqueles que são menores. Por isso, o Senhor nos adverte, dizendo, seria melhor para aquele que dá escândalos ou produz escândalos, que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar a qualquer pessoa, sobretudo aos pequeninos. Isso significa, portanto, o nosso compromisso moral de termos uma atitude à altura da nossa dignidade. É um desafio, um desafio que nós não podemos relativizá-lo. Temos que buscar enfrentá-lo com novas respostas, porque, na verdade, somos todos pecadores. Nenhum de nós pode dizer que não precisa desta misericórdia e deste fortalecimento, porque somos todos pecadores. Ora por um gesto, ora por uma palavra, mesmo por omissões ou por indiferenças. Para isso, amado e amada de Deus, Jesus, nós precisamos estabelecer entre nós uma profunda compreensão e uma capacidade generosa de perdoar. Jesus, então, recomenda, se o teu irmão pecar, repreende-o. Isso significa, nós temos corresponsabilidade uns pelos outros. Não podemos dizer, o fulano escolheu um caminho em direção contrária ao bem e à verdade, que ele assuma a responsabilidade. Não é tarefa nossa ajudar a cada pessoa a se recuperar, pois muitas vezes, muitos de nós caminhamos cegamente em direções que vão nos levar a prejuízos irreversíveis. Precisamos de receber uns dos outros aquela palavra que nos devolve a consciência e a claridade indispensável para retomarmos o caminho. Somos, portanto, o Senhor está nos mostrando responsáveis por nossa própria conversão permanente, mas pela conversão do outro. Dando ao outro o perdão de que ele precisa. O perdão que devemos dar, se ele pecar contra nós, diz o Senhor, sete vezes num só dia e vier pedir perdão, estou arrependido, assim dizendo, devemos perdoar. É um desafio enorme para qualificar a nossa existência. Apenas nos limites da nossa lógica humana, certamente nunca conseguiremos. Por isso, compreendemos o apelo suplicante dos apóstolos, que deve ser o nosso permanentemente, nosso que pedimos tantas coisas. Aumenta a nossa fé, Senhor. E o Senhor, de fato, mostra que esse é o grande segredo de ter uma fé profunda ao dizer Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados e amadas de Deus, a nossa força vem da nossa fé, não como mágica. A força nossa vem da fé por uma profunda união com o coração de nosso Deus, que é misericordioso e compassivo para conosco, chamando-nos, portanto, a nos comprometer, é o que mais o agrada com o bem de cada pessoa, sobretudo por esta experiência bonita, fraterna e generosa de nos perdoarmos uns aos outros, sempre, para recompormos a nossa vida, para retomarmos o caminho e para caminharmos na direção, sempre, do amor, da verdade e da justiça. Vamos pedir a Deus a graça de não guardarmos em nós mágoas, rancores, ressentimentos, mas de termos um coração livre, capazes sempre de perdoar e, sobretudo, comprometidos com o bem do outro, para que o outro recupere a beleza da sua dignidade maior de ser filho e filha de Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa Do alto da Serra, a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente e proteja sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém 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 Amém